A Arena, oferecimento, alumiaço vidros, a maior fábrica de vidros do Nordeste. Boa tarde amigos do esporte, alô galera da bola, estamos juntos para mais um Arena aqui na sua TV Ponta Verde, canal 5 SBT. Somos o sistema opinião de comunicação, o maior do Nordeste. Olha só, a FAF liberou mais estádios, o campeonato já está pronto, a gente vai conferir agora aqui no LED os jogos do campeonato alagoano desta primeira rodada deste domingo. Olha só, sábado 4 da tarde em Arapiraca, temos Miguelense e Coruripe. Também no sábado, às 5 da tarde, confirmado em torcida do CSA, estreia do CSA, CSA e Murici, no estádio Gerson Amaral, ingressos a R$ 20,00, já confirmados pela direção do Azulão. Domingo, três jogos fechando em Palmeiras dos Índios, a estreia do CRB diante do tricolorido do CSE, lá no estádio Juca Sampaio, 4 da tarde. Temos também às 4 da tarde Santa Rita e 7 de setembro em Boca da Mata e fechando também às 4 da tarde em Arapiraca. O Asa recebe o céu de olho d'água das flores. Ontem à noite, os estádios todos foram liberados e agora a bola vai rolar, valendo três pontos. Vamos ver quem tem mais lenha para queimar nesse campeonato alagoano. Só falta um regularizar, dois jogadores. O elenco do CRB vive a expectativa para o início das competições. Será uma maratona de jogos nesses primeiros meses. Jogadores ansiosos para começar a temporada. O CRB vive a contagem regressiva para o início dos jogos e ninguém esconde isso. É o melhor momento da gente agora, iniciar a competição. Depois da pré-temporada que nós tivemos aqui, foram dias bastante positivos para a gente. Então, é controlar, lógico, essa ansiedade, mas eu acho que é de uma maneira positiva, saber dosar bem para que a gente possa chegar nesse jogo e estrear bem. Léo Condé não confirma, mas o time base que deve entrar em campo domingo contra o CSE em Palmeira dos Índios, deve formar com Juliano, Edson Ratinho, Flávio Boaventura, Gabriel e Diego, Adriano, Iuri, Clebinho e Sérgio Mota, Maílson e Neto Baiano. O único problema neste caso está com Maílson, que ainda não foi regularizado no boletim da CBF. O departamento de futebol está atento nas mudanças da tabela do campeonato alagoano. São três jogos em janeiro e oito em fevereiro. Isso é bom para aprimorar a parte física, a parte técnica. Agora mesmo a gente já está trabalhando com bola e a gente vai colher bom fruto fazendo o que o professor está pedindo. A contratação de mais um jogador para o meio campo não está descartada. O mercado da bola está aquecido e a qualquer momento o nome pode ser anunciado. É bom lembrar ao torcedor que a troca de ingressos pelas camisas da festa regatiana começa hoje, às quatro da tarde. A atividade vai ser no Maceió Shopping, em Mangabeiras, e a expectativa é imensa. Para ver também as camisas um e dois, a festa será amanhã no Maicai, a partir das vinte horas, com presença de modelos e pagode do galo. Vamos lá, meu amigo, vamos lá, vamos lá, que o programa é ao vivo, Polêmica no Palmeiras. A entrevista coletiva do Felipe Melo ontem deu o que falar. Meu amigo, ele disse que ia bater em todo mundo. Não pode fazer assim, não pode. O pai corintiano usou como mau exemplo. O São Paulino criticou com um gesto. E o Santista disse... Ainda bem que ele não foi para o Santos. Não, não, muita falta. Mas como assim? Felipe Melo é um sujeito família? Eu quero chamar minha amada esposa, com meus três filhos, o meu pai e a minha irmã. Ele fez questão de agradecer o apoio que teve em 12 anos na Europa. Três times na Espanha, três na Itália e um na Turquia. Cada filho com a Roberta nasceu num país. Os pitbulls amam aí, ó. Tá vendo aí? Sim, mas a característica do pitbull, como é conhecido, é uma marca que sempre vem à toa. Eu não vejo problema não. Se tiver que dar porrada, eu vou dar porrada. Se tiver que jogar no Uruguai, dar tapa na cara de Uruguai, porque faz parte, isso faz parte da minha forma de jogar. Ainda bem que jogo é jogo, treino é treino. Daí ele já se ambientando ao Palmeiras. A curiosidade é sobre a resposta que Felipe Melo vai dar no gramado. Será que tem amadurecimento nessa jogada? A direção do clube aposta que sim. Mas e pelo lado do jogador? Há interesse em mudar um pouquinho esse cartão de visita? Tenho melhorado, a cada ano que passa eu tenho melhorado, né? Três anos. É o tempo que o camisa 30 Felipe Melo vai ter pra lutar pelo verdão, sabendo que cada passo vai render muitos cliques. Parece chuva forte no telhado. Mas pra amenizar o barulho de tantas faltas, digamos que ele começou suave, pelo menos na historinha de hoje, do pitbull que virou o porco. Eu tô voltando pra minha pátria amada Palmeiras. É a minha casa, não tem jeito. É, meu amigo, Felipe Melo, o cara é polêmico, pátria amada Palmeiras. Já ganhou a torcida com isso aí, né? Com essas frases de efeito. Jogador inteligente, interessante. Hoje é quarta-feira, dia de batom nas quatro linhas. Tereza conversa com torcedores de CSA e de CRB. Na tela. Oi, gente, boa tarde. Está no Albatom nas quatro linhas. E como o Campeonato Alagoano está já começando, a gente trouxe aqui dois torcedores apaixonados. O Edmar Guzmão, regatiano, dentista, e o Fernando Amorim, que é administrador. O Edmar esteve no Batom nas quatro linhas o ano passado, falando com outro torcedor do CSA. E como o CRB foi campeão alagoano, ele teve o direito de voltar. Aí ele trouxe um amigo aqui. E a gente vai conversar um pouquinho, né? Vamos conversar com o Edmar. Edmar, e o CRB no ano passado? Como é que você avalia? É, a gente foi bem, né? No passado o CRB foi bicampeão alagoano. No Campeonato Brasileiro foi uma campanha muito boa. Muitas vitórias fora de casa. Quase conseguiu acesso, né? E o ano foi positivo, porque a gente fechou com uma taça. E esse ano vamos em busca do tri. Fernando, e o CSA? O CSA ganhou todos os clássicos contra o CRB. Quando chegou na final, perdeu. O que aconteceu, hein? Ali foi um, como a gente fala, acidente de trabalho, né? Mas, assim, resumindo o que foi o ano passado, pra mim foi extremamente positivo. Porque, assim, com a chegada à final do Alagoano, a gente conseguiu o acesso lá pra jogar o Campeonato Brasileiro. E as competições desse ano também. E no Brasileiro, o CSA conseguiu o que queria. Que foi subir pra Série C e ter, assim, as competições pra jogar esse ano e tal. Mas foi extremamente positivo. O ponto positivo do CSA foi ter conseguido subir de divisão, ter passado pra Série C, né? Porque há mais de sete anos o CSA chegava em março e ficava de férias, né? E aí a gente não tinha nem o que discutir, porque eles só faziam ficar em casa assistindo o jogo do CRB, né? Eu acho assim, sabe que, pelo menos na minha opinião, muito político se aproveita aí do clube pra querer se eleger e tal. Eu acho que tem que ser, como o Rafael, é um cara empresário, tem uma visão, assim, mais de levar o clube pra empresa. E por isso que eu acho que deu certo isso. Agora o CRB, eu acho que o ponto positivo dele foi, claro, o título alagoano e a boa campanha aí que fez aí na Série B. Então, esse foi o Botão nas Quatro Linhas. Até a próxima. Botão nas Quatro Linhas. Torcida já está naquele aquecimento. Esse ano, agora, no primeiro semestre, teremos muitos clássicos. CSA e CRB, o primeiro já marcado para o próximo dia 5 de fevereiro, válido pela Copa do Nordeste. Final de semana, tem campeonato alagoano. Vamos dar uma paradinha no Arena. A gente volta já com mais informações. Não sai daí. Tchau. 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 Tchau.